Você vive grudada Que querendo que ele se dane, que vai embora Se você quiser o meu coração vai ser seu agora Se você quiser vou te dar amor 24 horas Derrama esse amor em mim Derrama, derrama Derrama esse amor em mim Eu vou te mostrar como é que se ama Derrama esse amor em mim Derrama, derrama Derrama esse amor em mim Eu vou te mostrar como é que se ama Você vive grudada feito tatuagem desse cara Ele não te ama, não te merece, não te namora Eu aqui querendo que ele se dane, que vai embora Se você quiser o meu coração vai ser seu agora Se você quiser vou te dar amor 24 horas Derrama esse amor em mim Eu vou te mostrar como é que se ama Derrama esse amor em mim Derrama, derrama Derrama esse amor em mim Eu vou te mostrar como é que se ama Derrama esse amor em mim Derrama, derrama esse amor em mim Eu vou te mostrar como é que se ama Derrama, derrama esse amor em mim Derrama esse amor em mim E eu vou te mostrar como é que se ama